Portugal resolveu facilitar a entrada de imigrantes. O país, que enfrenta a escassez de mão de obra no turismo e na construção, promulgou o texto da chamada Lei dos Estrangeiros na quinta-feira. Esta nova lei migratória, votada pelo Parlamento em julho, prevê um visto temporário, com duração de 120 dias, prorrogáveis por 60 dias, para estrangeiros em busca de emprego. Também vai facilitar os procedimentos de visto para os nômades digitais, trabalhadores que exercem sua atividade graças às possibilidades oferecidas pelo teletrabalho. A alteração da lei deverá beneficiar particularmente o setor do turismo, um dos mais afetados pela escassez de mão de obra em Portugal. O setor, um dos principais motores da recuperação econômica portuguesa e severamente atingido pela pandemia, precisaria de cerca de 50 mil funcionários adicionais. De acordo com o último recenseamento da população portuguesa realizado em 2011, o número de estrangeiros residindo em Portugal aumentou 40% na última década, para mais de 550 mil pessoas, em um total de 10 milhões e 300 mil habitantes. Mas esse número não foi suficiente para reverter o declínio demográfico nesse período.